Carlos Mesquita, vamos ver onde é que o Carlos Mesquita, opa, opa, tá tudo bem Carlos? Tô tranquilo aqui Renato, o vento querendo me carregar. É porque você perdeu muito peso, você tá magro, aí o vento de Parnaíba é forte, né? Quando pega em você, você fica aí, eu fiquei com medo de você cair de novo. Cai não viu Renato. Bom dia meu querido Renato, Montanha, bom dia a todos que acompanham a TV e Rádio Jornal. Estamos falando aqui direto do Parnaíba, quer ver que tá se tarando aqui, né? Tá bem melhor, eu ia perguntar se você passou uma maquiagem, quase não dá pra ver mais. É não, tá saindo aqui, mas ainda tá roxo. Você coloca uma basezinha, você coloca um pózinho, ninguém vê. É mesmo, boa ideia. É. Vou passar a me maquiar. Ô Renato, brincadeiras à parte, infelizmente a gente vai trazer aqui informações sobre o primeiro registro. de homicídio aqui na cidade de Parnaíba, onde a vítima buscava, viu Renato? Ele que no Natal conseguiu ali brigar com algumas pessoas, teve vias de fato. No Réveillon, mais uma briga, onde ele foi lesionado a golpes de faca. Já no dia 3, ontem, portanto, esse rapaz foi assassinado aqui na cidade de Parnaíba com diversos tiros. Ao menos oito disparos foram efetuados em direção ao corpo desse rapaz e pelo menos quatro atingiram a cabeça dele. Você vai acompanhar os detalhes agora na reportagem. O registro do primeiro assassinato do ano de 2024 na cidade de Parnaíba aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 3 de janeiro. O crime aconteceu no loteamento Santa Luzia, que fica próximo ao complexo judiciário da cidade. A vítima foi um jovem identificado pelo nome de Léo. Ele foi morto após sofrer vários disparos de arma de fogo. Alguns tiros atingiram a região da cabeça da vítima. Léo foi assassinado em uma rua sem pavimentação e perto de sua casa. Ele sofreu uma tentativa de assassinato na noite de Natal do ano passado, Quando foi esfaqueado, a vítima tinha se envolvido em brigas e discussões na região. A polícia militar não conseguiu prender os autores do crime, que estavam em uma motocicleta quando assassinaram a vítima. Em entrevista, o major Galeno disse que Léo era uma pessoa problemática e que há poucos dias havia se envolvido em uma briga onde foi lesionado. As primeiras informações que temos é de que dois indivíduos na motocicleta vinham seguindo ele e ele percebeu, tentou fugir correndo, mas ele foi alcançado pelos dois da motocicleta que o alvejaram. Não foi encontrado nenhum projétil, nenhuma cápsula no chão, que supõe que foi revólver, mas o certo é que ele viu a óbito. A família alega que ele não tem participação nenhuma com facção ou com outro tipo de inimizade, mas o que se sabe é que no Natal já teve uma desavença com um indivíduo daqui da região mesmo e que no domingo agora ele já teve outra desavença. Nessa outra desavença, ele inclusive foi a viés de fato, foram tentados matá-lo com arma branca. Então, o que demonstra também que ele não é uma pessoa muito pura na sociedade. Mas a gente está apurando ainda, é cedo para dizer qualquer informação mais concreta sobre ele, eles estão trabalhando para isso. Vamos aqui, o IML já está aqui no local, para fazer as apurações da pereça forense deles aqui e vamos trabalhar e ver o que pode ser feito posteriormente. Eu vou usar o termo correto do que o Major Galeno queria falar, diz que ele não era muito purô, ou seja, ele não era santo, né? Era santo não, buscava, viu? Buscava a morte esse rapaz, o Leandro, o nome dele, que acabou morrendo aí, assassinado em Parnaíba. É, mesquitão. Vou dizer uma coisa para você, meu amigo, um pensamento que eu tenho na minha cabeça, dois pensamentos, né? Um que a gente deve evitar problema, em que lugar de valente, meu amigo, é que sempre tem mais um, é sete palmas no chão. É, cemitério. É. Para a gente valente, é cemitério. É. Ô, meus queridos, rapaz, você está vindo aí de um recesso aí bom, né? Amanhã é sexta-feira, você, não sei nem se você vai trabalhar até o meio-dia, porque diz que gente organizada não trabalha sexta-feira, não sei, você é muito organizado. Você vai passar esse final de semana, diga aí para a gente, faça a gente com inveja. Não, já chega de tanto litoral, né? Praia, olha as marcas da praia. O problema é que você, eu tenho certeza... Vou ficar em casa esse final de semana. Essa queda foi na frente da casa do Yeldson, né? Foi, foi lá no Maramar, ali no calçamento, quando eu estava em direção ao carro, aquele calçamento, eu não sei se eu xingo o prefeito atual ou o prefeito passado, não sei que alguém pega esse calçamento. não, a Letícia falou aqui que ela deixou uma armadilha lá para você cair. A armadilha da Letícia, para cair, meu amigo, não é igual essa não, não se machuca, né? Ela disse que você ficou de mandar umas lagostas aí para ela e não mandou. Vou mandar, vou mandar um camarão zeboa, aquele bem grandão. É, bom mandar, senão você cai de novo. A feiticeira, né? O diretor Alisson aqui está falando que tem cinco anos que você não manda o camarão dele, que você prometeu. É o Alisson. Já venceu o camarão. O Alisson tem que mandar para mim, você já viu a pulseira de ouro do Alisson? Já. Ali é o valor do meu carro, está no braço dele ali, só para ele sacudir. Você já viu a identidade dele? Não. É Alisson ostenta. É, o ostenta. Alisson ostenta é o nome do homem. Aí é ostentação pura. Um abraço, meu amigo Mesquita. Amanhã esteja aqui, não sexte antes do meio-dia não, por favor. Pode deixar, que amanhã a gente está de volta aqui no Crime Caxi. É. Espero também estar. Grande abraço. Até amanhã.